Olá pessoal, uma boa notícia para estudantes, mestres e doutores em administração. No Acre, o plenário do Conselho Federal de Administração aprovou o registro profissional para egressos dos cursos técnicos conexos à administração. Na sessão, também foi aprovado a concessão do registro profissional para mestres e doutores na área da administração, cujos cursos sejam reconhecidos pelo MEC. Pela primeira vez, Manaus vai receber o projeto Plataforma do Conhecimento. O tema da edição Logística Nacional – Desafios e Oportunidades será discutido pelo Grupo de Estudos do C.R.A. do Amazonas. O debate online vai ao ar no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no CFA TV. Semana passada, o sistema Conselhos Federal e Regionais de Administração foi surpreendido por uma notícia triste. O falecimento da administradora Ailema da Silva. Dona Ailema, como era chamada por todos, foi aluna de Belmiro Siqueira e funcionária do CFA desde 1978. Sua atuação no Conselho foi marcada por seu empenho invejável. Aversa à tecnologia, entretanto, sua habilidade intelectual, dedicação e comprometimento inspiravam a todos. Ficamos por aqui com os bons exemplos e ensinamentos deixados por nossa colega Ailema. E aí E aí Obrigado.